Estou animada, a gente vai embarcar agora. Passaporte, né? Fica aqui na filhinha. Aí você vem aqui e até a minha irmã tá entrando na brincadeira. Eu recomendo antes de você vir pra cá fazer essa experiência do tour. É isso aí o preço, gente. Tá pagando Harry Potter, né? Curtindo uma cervejinha amanteigada nesse domingo ensolarado aqui na casa do Harry Potter. E entramos no banco de Gringos. E hoje, como vocês podem perceber, nós estamos no Harry Potter Studios. Finalmente, depois de 17 anos, eu resolvi vir e visitar os estúdios. E a minha irmã já é a segunda vez dela. E hoje a gente tá filmando tudo pra vocês. E a primeira dica do dia, já vamos começar quebrando o mito, né? Terminando com o mito. É que o estúdio do Harry Potter... Não, fica em Londres. Não, ele fica em Watford, que é um pouquinho fora de Londres. Então, como faz pra chegar aqui no estúdio de Harry Potter? A melhor opção é pegar um trem na estação de Euston, em Londres. O trem é rapidinho, dura mais ou menos 20 minutos. E você vai parar na estação de Watford Junction, que é a estação pros estúdios de Harry Potter. Mas ali você vai precisar de um ônibus, que já é um ônibus que passa de 10 em 10 minutos. Quando você sair da estação, você não tem como errar, porque ele é todo fantasiado e todo decorado de Harry Potter. É grátis, você só tem que mostrar o ingresso que você comprou do Harry Potter e o motorista deixa você entrar. Assim que você sair da estação de Watford Junction, vira à esquerda, que o ônibus vai estar parado lá. Como a minha irmã falou, de 10 a 15 minutos e estão sempre lá. O último ônibus sai daqui do estúdio para Watford às 10 horas da noite. E o primeiro ônibus sai de Watford Junction, 8 e 15 da manhã. Como vocês podem perceber também, há um estacionamento enorme aqui atrás da gente. Se você quiser vir de carro, então o estacionamento é grátis e é enorme, tem muitas vagas. Agora, muita gente fala que é melhor vir de excursão. Eu, da primeira vez que eu vim, eu peguei uma excursão lá de Victoria Coates. Você vai de ônibus até aqui e você já entra, meio que entra furando a fila. Isso é válido caso você não consiga se planejar e comprar com antecedência os seus ingressos. Agora, demora ônibus, tá? Ônibus saindo do centro de Londres, o trânsito é caótico. Então, demora. Se você for por sua conta própria, você vai mais rápido, porque são apenas 20 minutos da estação de trem. Se você vier sozinho, você visita o estúdio de Harry Potter ao seu tempo. Você pode passar o dia inteiro aqui, se você quiser. Agora, se você vier com a excursão, vão te dar, acho que de 3 a 4 horas. Então, você fica um pouco preso dentro do estúdio, porque você sabe que tem um tempo determinado para sair, para pegar ônibus. Você não vai querer perder a excursão. Eu já vi muita gente falando que você tem que vir de excursão. Então, não precisa. Se você quiser, todos os detalhes estão já no nosso site. Tá aqui o link. Vai lá ver qual é a melhor maneira para você. Se vai ser de carro, se você sabe dirigir na Inglaterra. Se você não tem medo do trânsito. Vai lá no nosso site. Veja todas as informações. E vê o que é melhor para você e para a sua família, dependendo das pessoas que estão com você. Realmente, a dica da excursão é, caso você queira vir num dia específico e não tenha mais ingresso, porque, outra dica, gente, muito importante, comprar os ingressos com antecedência. Se você está vindo para Londres, em pleno verão, tem que comprar com 6 meses de antecedência, no mínimo. Senão, você não consegue ingresso. E os horários de pico aqui são a tarde. E os horários de pico aqui são a tarde. E os horários de pico aqui são a tarde. No armário real, onde o Harry dormia. Agora começamos o tour. Teve um cinema que a gente não pode gravar. Vimos o refeitório. E agora você está aqui na parte do cenário, né? Dos props de tudo que eles usavam. E o tour é por etapas. É como se fossem várias sessões. Então, tem a sessão dos cenários, dos figurinos. Depois, você vai ver os efeitos especiais. Eles recomendam umas 3 horas, no mínimo, para você ficar aqui dentro. Mas dizem que você pode ficar o dia inteiro, né? Os pães, a raiz, eles ficam. E só tem um lugar que a gente vai mostrar para vocês, ao longo do tour, que você pode comer. É um café que você pode sentar ou tomar café da manhã, ou almoçar e provar a peça-pia. E você faz tudo isso caminhando, tá, gente? Não tem nada de carrinho. É você com você mesmo andando. Atrás de mim, você encontra o dormitório do Harry Potter, né? Do Griffith Door. E é tudo original, olha que fofo. E é tudo tão pequenininho, gente. Eles eram muito pequenos. Isso aqui é tudo real, tudo o que eles usaram no filme, durante as gravações do filme. E é tudo real. Bem, minha irmã não assistiu o filme, né? Ela tá, mas ela tá admirada, né? Não, eu tô gostando que é tudo bem feitinho, bonitinho. E eu gosto, parece que ela tá na Disney de novo. É, no caso da Universal, né? Aí, atrás de mim, tem a experiência da vassoura, né? Que você é boa, só que você tem que pagar. É a parte, tá? Você não pode nem levar seu telefone. Aí, a brincadeira do estúdio é pegar o passaporte lá na frente, é de graça. E você tem que achar esses carimbos aqui, pra fazer o stem. Então, vamos ver. Você tem que, ó. Ele não tem tinta, é só um... Aí, fica uma coisinha, assim, leve. Mas é a brincadeira, gente. Agora estamos entrando na floresta proibida. Na Forbidden Forest. Gente, é tudo tão bem feito. E, claro que você tem o treino. O trem da Hogwarts, né? Uma fila pra tirar foto, mas tá tranquilo, tá calmo. O pessoal até que é educado, mas você tem que ficar na fila pra poder tirar foto. Claro que você pode tirar foto com a plataforma 934. Agora nós vamos embarcar no trem para Hogwarts. Claro que o trem daqui não é igual o trem da Universal lá de Holando, que você vai de um parque ao outro. Aqui é só pra você ver como era o cenário. Tá cheio, tem gente, mas claro que a gente veio no primeiro horário, então tá até mais tranquilo, né? E, gente, tudo muito bem organizado, com essas fileirinhas assim, né? Tô animada, a gente vai embarcar agora. Sim, sou muito pequeno. Muito pequenininho aqui. Aí você vai caminhando aqui, em cada cabine tem um filme diferente, né? Vai desde o primeiro até o último. E cada detalhe de cada filme, né? Por exemplo, nesse aqui, é onde aquela namoradinha do Ron escreveu o coraçãozinho com as letras iniciais deles, né? E, como eu falei, não é um passeio, né, de ir pra um lugar a outro. É mais pra você ver os cenários. E aí você tem também as falas dos filmes. É muito fofo, gente. Muito perfeito. Quando tá, amiga, a camiseta pra criança? Tá, 25. 25 libras, gente. 30 libras uma caneca do Hoggard Express. Gente, tem pijama. Ai, que lindo. Na plataforma 934 tem uma lojinha aqui pra vocês comprarem algumas coisas. Mas é a maior loja, acho que fica lá no final do tour, que, claro, a gente vai mostrar pra vocês. Gente, e eu recomendo, antes de você vir pra cá fazer o tour, reassistir os filmes. Não faça como a minha irmã, tá? Faça como eu. Que não assisti nunca nenhum filme. Você assistiu primeiro. Ah, assistiu... É, que só assistiu o primeiro filme. Isso, e eu reassisti essa semana, assim, só pra relembrar, né, porque aí realmente faz muito mais sentido. Tudo que você tá vendo aqui. Ah, mas mesmo que você não tenha assistido, é lindo de estar aqui, gente. É tudo muito bem feito, perfeito, sabe? Mínimos detalhes. Enfim, é um passeio bem... Bem família, é um programa bem família. É um programa família, é um programa bem divertido e diferente. Ai, fica lindo, gente. Eu sou fã, eu amo. Aí, ao longo do caminho aqui do tour, você vai indo em lugares e tira fotos profissionais. Ali onde a gente acabou de passar é onde você compra, né, as fotos profissionais e os vídeos, se você quiser, claro. Gente, acho que agora a gente tá chegando na melhor parte, que é a comida. Não, agora é experimentar a cerveja manteigada. E finalmente vamos provar a cerveja manteigada, como eles chamam aqui, butterbeer, butterbeer. E vamos ver como é que é, né? E dizem que essa daqui é diferente da Universal lá de Orlando, que são completamente diferentes a experiência. E foi 7,45 libras. Saúde! Gente, adorei. Muito bom. É como se fosse um refrigerante e marshmallow por cima. Assim, doce. Mas eu adorei. Vou ficar viciada. Ai, lembrando, não é alcoólico, tá? Gente, agora a gente tá na parte do tour, que é como se fosse um break, né? Então tem uma lanchonete, que você compra a famosa butterbeer. Tem uma parte fora, né? Outside. Então tem o night bus, tem umas casinhas. Gente, é que como eu não assisti todos os filmes, então eu não sei direito. Mas tem o night bus. É a casa do Harry Potter. Ah, aquela ali é a casa do Harry Potter. Então, e a gente deu sorte, né? Porque tá um domingo lindo de sol. Tá um tempo agradável, apesar de estarmos no inverno. Então, tá bem gostoso estar aqui fora, curtindo uma cervejinha manteigada. Nesse domingo ensolarado, aqui na casa do Harry Potter. Aí tem um tanquezinho aqui, que você pode lavar o copinho e levar de souvenir, né? Pronto. Tá limpinho. Isso aqui não é como a feirinha de Natal, que você devolve o copo e ganha o dia de volta. Não. É oito libras. Se você quiser levar pra casa, tudo bem. Se não quiser, você vai deixar aqui. Mas você já pagou oito libras mesmo assim, tá? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, os bonitos são iguais. É muito perfeito. Ah, eu tô adorando. Vamos que ainda estamos nem na metade. É grande. É muita coisa pra ver. Gente, vale lembrar que cada etapa, cada estágio aqui, se você entrar, você não pode voltar e rever as outras coisas. Então, veja tudo com calma, dependendo se você tem tempo, porque quando você for pra próxima, não pode mais voltar. E tem banheiro por todo o estúdio e é super acessível pra cadeirante e pra carrinho de bem-meu. E tem banheiro. E tem banheiro. E tem banheiro. E entramos no banco de Gringotts. Ai, tão lindo, gente! Perfeito! 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 E claro que você sai aonde? Sai aonde? Sai aonde? Numa lojinha, né? Eles querem as suas libras. Vamos ver os preços das coisinhas. Não de tudo, mas de algumas coisas. Vamos lá. Uma camiseta 20 libras. 35 libras esse moletom. Esse quanto é? Esse aqui é mais caro, 29. 29. Se você quiser o pequenininho, é 20, né? 15. 15, 29. 15, 29. Também 15. A garrafinha, né? Para levar para a escola está 20 libras. Só para vocês terem uma ideia de preços, né? Quando vocês vierem para cá, né? Para trazer as libras, né? O dinheiro. Para já saber mais ou menos quanto custa, né? É esse aí o preço, gente. Está pagando Harry Potter, né? Ó, o chaveiro é mais em conta. Tipo, 8, 10, né? Coleção completa está 62 libras. O lego do Harry Potter está 54. Se você quiser o maior, né? Olha lá o preço. 429,99. Gente, só um aviso. É que aqui dentro do estúdio Harry Potter, eles não aceitam nem euro, nem dólar, nem qualquer outra moeda. Apenas libra, tá? A gente está vendo muito turista com euro e eles não aceitam. Então, ou você traz seu cartão, né? De crédito, neto ou dinheiro em libra. Fim do tour. Gente, são 3 horas de tour. Mais 3 horas de tour na lojinha de souvenir. Então... Venham preparados. Venham preparados. Se você vier com criança, então, nossa, eles vão ficar loucos. É. Aqui atrás de mim, onde eles fazem a experiência do Afternoon Tea. Então, se você quiser, é só marcar no site deles para você ter o chá da parte do Harry Potter. Tem vários cafés, restaurantes, antes de iniciar o tour, né? Se você chegar cedo, você pode ir tomar um café, chocolate quente. E depois, né? Se terminar o tour, você também pode sentar aqui e comer. Tem caixonetes ali. Cachão quente, hambúrguer, não é nenhum restaurante refinado, né? Mas é alguma coisa. Preço, gente. Quando a gente comprou o nosso, a gente comprou o nosso ingresso 3 meses atrás. E foi 65 libras para cada. Isso está incluso o ônibus, caso você tenha vindo de trem. E no nosso caso, como a gente veio de cá, está incluso o estacionamento. Quanto tempo você deve ficar no estúdio de Harry Potter? Vai depender de você. Vai depender de quão fã você é. Nós fizemos em 3 horas e meia. Tomamos nosso tempo. Fomos devagar, porque a gente estava filmando tudo para vocês, claro. Mas caso você pegue o áudio guia, você vai analisando, lendo tudo, porque tem muita informação. Tem muita parte interativa também, para a criança brincar. Então, valeu a pena para a gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os estúdios Harry Potter com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Compartilha com os amigos. E não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.